Curitiba começou a testar hoje um ônibus 100% elétrico para o transporte coletivo. A prefeitura vai testar vários modelos de veículos elétricos de vários fabricantes até março de 2023. O primeiro ônibus apresentado nesta sexta-feira é de tecnologia chinesa. Autoridades e imprensa foram convidados para o passeio inaugural. No fim de semana, todos os curitibanos estão convidados a conhecer a tecnologia. O ônibus vai fazer a linha Campina do Siqueira Parque Barigui de graça. Durante a próxima semana, o ônibus 100% elétrico vai rodar em linhas normais da cidade com pagamento de passagem. Os testes vão servir para que a população avalie a qualidade e a eficiência dessa nova opção de mobilidade e para que os motoristas também sejam treinados com as novas tecnologias. Curitiba pretende investir em eletromobilidade nos próximos anos para reduzir a poluição ambiental. Isso diminui a poluição, isso melhora a qualidade do ar, isso aumenta a efetividade energética da cidade e isso coloca Curitiba entrando no século XXI. Curitiba. Curitiba.